Fala, Joe Kleber! Fala, Toninho! Belê? Belê, eu sou queiro! É noizinho, trabalhando sozinho aqui, mas estamos contratando. Só que não para ninguém. É mesmo? Roda aí pra ver. Ah, moleque! Ah, moleque! Tu não consegue ficar sem confusão! Oi, Fabião, primeiro dia. Primeiro dia. Bom, boa sorte, hein. Terceiro da semana já, não tá parando ninguém aqui. O patrão é meio estressado, não liga. Fica tranquilo, faz o seu e fica quieto. O que você viu aqui dentro, boca... Certo? Fechadinha, boca fechada e só alegria, tá bom? Beleza. Desossar, manja? Manja. É mesmo? Bora lá dentro? Bora. Bora, vamos que vamos. Por favor, conhece essa porta aí? Conhece, né? Sem experiência aí, rapaz. Vamos lá? A luz acende automática aí, tá bom? É o seguinte, você vai desossar aquela última lá... Não, vem aqui, meu! Fica frio! Não fala nada com o patrão! Não fala nada, mano! O patrão vem aqui! O patrão é bravo, mano!